Muito bem, meus amigos, hoje a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de... TecPix! Essa piada aqui não. Mamãe Falei, Mamãe Falei, nosso querido Arthur Duval, está subindo nas pesquisas para o governo do estado de São Paulo, isso mesmo. Começou com 3% na pesquisa, já está com 7,1% e crescendo. Vamos falar sobre o cenário para o governo do estado de São Paulo, né? A eleição está chegando, está há pouco mais de um ano para as eleições, mas o Arthur já está subindo nas pesquisas. Lembrando que, vamos fazer um paralelo antes de continuar o vídeo, Arthur começou com 1% na prefeitura de São Paulo, 1%, isso no início da campanha já, em 90 dias ali, 60 dias antes da eleição. E na urna chegou a 10%, agora, um ano, mais de um ano antes, já está pontuando 7%. A gente está começando a trabalhar com muita antecedência, aprendemos a lição ali na prefeitura de São Paulo e agora vamos trabalhar para vencer, né? Vamos levar o Arthur para o segundo turno e vencer quem quer que seja o candidato que vá para o segundo turno no governo do estado de São Paulo. Mas, antes de continuar esse vídeo, você vai dar aquela filtrada e aquela limpada na água da Sabesp, para a gente falar de uma estatal, estadual, em cima do botão de se inscrever aí no canal, do sininho para você receber as notificações. E vamos lá. Bom, primeiro, vamos falar sobre a pesquisa, né? A pesquisa mostra o quê, Kim? O editor vai colocar na tela a pesquisa para vocês verem como é que está o cenário. O cenário é o seguinte, em último lugar está o Vinícius Poit, com 0,7%. Depois, Rodrigo Garcia, vice-governador, e deve ser um dos principais candidatos dessa campanha, porque vai sair pelo PSDB, vai estar com a máquina na mão, etc. Atrás do Arthur Duval, um dos principais candidatos, sujeito que vai estar com a máquina na mão, está já com a máquina na mão, já está distribuindo emenda, cargo a dar com pau ali para os prefeitos do interior. Rodrigo Garcia com 6,2%. Arthur Duval com 7,1%, nem é vice-governador, nem tem cargo nenhum no governo do estado de São Paulo, puramente voto ideológico, voto de quem acredita. Depois, o Guilherme Boulos, que cresceu muito na disputa da Prefeitura de São Paulo, está com 12,2%. Paulo Skaff com 13,2%, mas o Paulo Skaff sequer deve disputar a eleição. O MDB, muito provavelmente, vai fechar ali com o PSDB, vai fazer uma aliança ali para ter como principal candidato o Rodrigo Garcia. O Fernando Haddad com 16,2%, com o Lula saindo para a presidência, Fernando Haddad passa a ser a principal figura do PT no estado de São Paulo e uma principal figura a ser combatida. Depois, Márcio França com 18,6%. Esse é um cenário sem o Geraldo Alckmin. No cenário com o Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin ocupa a primeira posição. Então, nós temos três adversários principais ali, eu diria. Primeiro, o Geraldo Alckmin, que já foi... Não sei o que ele está fazendo em eleição, porque já foi vice duas vezes, já foi governador duas vezes. O que mais que ele quer apresentar, o que mais ele quer convencer a população que ele vai fazer nesses próximos quatro anos, que ele já não fez nos 16 que ele teve oportunidade de fazer no estado de São Paulo. E aí dói, por falta de oxigênio. Não é peraí, gente. Dá mais quatro aninhos para fechar 20, que aí dá tempo de eu fazer o que eu quero fazer. Não, se não fez até agora, não vai fazer no futuro. Também, o Fernando Haddad aí com o Guilherme Boulos, que muito provavelmente deve ter uma composição ali. Eu não acho que eles disputem entre si. Ou o Boulos sai para o Senado, ou o Fernando Haddad sai para o Senado, ou o Boulos sai para o Deputado Federal. Enfim, eu acho que o PSOL não vai ter coragem de peitar o PT com o Lula elegível, com o Lula saindo para as ruas. A gente sabe que na hora do vamos ver, as esquerdas, os partidos satélite ali das esquerdas em volta do PT, não tem coragem de peitar o Lula, não tem coragem de enfrentar o Lula. E aí, o Guilherme Boulos vai ficar subserviente a uma candidatura do Haddad, a uma candidatura do Lula, e vai ter que aceitar algum outro cargo. E o Rodrigo Garcia? O Rodrigo Garcia vai ser um dos principais candidatos dessa eleição, porque será governador durante a eleição. O Dória sai do seu cargo para disputar a presidência da República, e aí assume o Rodrigo Garcia, que não deve ter o seu potencial subestimado, porque a gente se lembra como o Márcio França, aliás, fez seu nome crescer, justamente com máquina, com dinheiro, tendo o governo do Estado na sua mão, conseguindo uma grande coligação, distribuindo secretarias para formar uma coligação dos partidos, que é exatamente o que o Rodrigo Garcia está fazendo desde já, formando coligação, distribuindo emendas, distribuindo secretaria, em troca do apoio desses partidos, e já preparando, já utilizando a máquina, inaugurando obras, etc. Um grande programa de infraestrutura. Engraçado que nos dois primeiros anos de mandato, não teve esses grandes programas. Chega perto do ano da eleição, aí tem. Muito bem. Então, está fazendo esse grande programa, e deve ter uma maior projeção cada vez mais. Você vê que o Dória está deixando de ir nos eventos para o Rodrigo Garcia entregar vacina, entregar obra, coisas relacionadas ao Estado de São Paulo. Você vê cada vez menos o Dória aparecendo, cada vez mais o Rodrigo Garcia. Agora, vamos falar sobre o potencial eleitoral do Arthur em outros eleitorados. Está com 7,1%, segundo o Paraná Pesquisas, com 12,4% de intenção de voto dos jovens entre 25 e 34 anos. Ou seja, quando você pega os jovens entre 25 e 34 anos, você vê que o Arthur passa com folga, o Skaff passa com folga, o Haddad. É gente da nossa idade. Você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente está nessa faixa etária. Eu até expandiria isso. Expandiria para 16 a 34. Por quê? Porque entre jovens, quando você vai para a gente mais jovem ainda, de 16 a 24 anos, a intenção de voto do Arthur é de 13,4%. Ou seja, se dependesse de quem tem entre 16 e 34 anos, o Arthur estaria muito facilmente no segundo turno já das eleições do Estado de São Paulo. Então, qual que é o nosso desafio? Desafio de gente que tem a nossa idade, da nossa geração. Falar da candidatura do Arthur para pessoas mais velhas. Falar da candidatura do Arthur para mulheres também, que tem uma penetração baixa. É muito difícil você entrar no eleitorado feminino com um candidato masculino. Precisa ter convencimento. Você precisa ter o trabalho de apresentar o candidato, de mostrar que o sujeito é preparado, é capacitado, tem um histórico de honestidade, de trabalho que justifica a sua ascensão ao cargo de governador do Estado de São Paulo. Então, a bola está com a nossa geração. É o nosso desafio mostrar para pais, para tios, para avós, que a melhor candidatura é a candidatura do Arthur. Daria uma pequena sugestão para vocês. Não adianta ir muito no vozão que está fechado com o Bolsonaro. O vozão que está fechado com o Bolsonaro, aí, muito dificilmente, você vai conseguir o voto dele. Sabe-se lá em quem ele vai votar, porque, até agora, não tem nenhum candidato do Bolsonaro aparecendo nas pesquisas do principal colégio eleitoral do país. Se quer, acho que o Bolsonaro é bom. Primeiro, o Bolsonaro está preocupado em ter uma legenda para ele mesmo disputar. Depois, deve pensar se vai ter alguém para disputar no Estado de São Paulo. Mas, por enquanto, o PP, que seria o partido do Bolsonaro, vai ali ou com o Rodrigo Garcia ou com o Geraldo Alckmin. Duvido muito que embarque numa candidatura derrotada, apoiada pelo Bolsonaro. Ainda mais com a rejeição que o Bolsonaro tem no Estado de São Paulo, uma das maiores do país. Muito bem. Então, a missão... O que a gente precisa fazer? Espalhar a candidatura do Arthur para o máximo de pessoas possível. Nessa semana, nessa semana, essa semana, a gente precisa dar um gás máximo. Fazer twitaço, compartilhar vídeo, compartilhar meme, compartilhar trajetória. Vamos produzir material para vocês compartilharem, porque essa semana roda nova pesquisa. Nessa semana, vai rodar uma nova pesquisa. Vai sair pesquisa para deputado federal. Então, inclusive, se vocês puderem dar uma força aí, dando uma divulgada aí nas ações, ajuda também para dar uma subida nas pesquisas, para vamos saber que os bolsonaristas estão aí vaticinando que eu já perdi a eleição. Então, vai ter uma pesquisa para saber quem vai ganhar para deputado federal, quem vai ganhar para deputado estadual. Vai ter pesquisa para o governo do Estado, vai ter pesquisa para o Senado também. Nós, infelizmente, ainda não temos candidato ao Senado. Vamos ver como se desenrola essa questão partidária, como se desenrola as articulações políticas, para a gente apoiar um bom nome acenado para sair junto com a chapa do Arthur, um nome que jogue, ajude, impulsione o nome do Arthur para cima. Mas a nossa missão nessa semana é divulgar o máximo possível, principalmente para as pessoas mais velhas, a candidatura. Primeiro que o Arthur é candidato, e depois que é o candidato mais preparado. Primeiro que o seguinte, o que a gente tem no topo da disputa são 50 tons de bico. O Márcio França, vice-governador, governador de governo do PSDB. Depois, Rodrigo Garcia, secretário de 10 anos de governo do PSDB, vice-governador por um governo do PSDB, vai ser governador por um governo do PSDB. Por ter a cabeça de chapa do Dória ali, que é do PSDB. Geraldo Alckmin, não precisa nem falar. Geraldo Alckmin é sinônimo de PSDB, já ficou aí 16 anos no poder e quer mais 4. Ou seja, é todo mundo do mesmo grupo político. É a primeira vez, inclusive, que esse grupo está rachado, o que dá oportunidade para a gente crescer. Se o PSDB tivesse unido, se o Márcio França tivesse junto com o Rodrigo Garcia, que tivesse junto com o Geraldo Alckmin, a gente não tinha a menor chance. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. A gente realmente não teria a menor chance. Eles teriam a força eleitoral que sempre tiveram, máquina, mais tempo de TV, mas enfim, um monte de prefeito no interior apoiando, um monte de vereador, mas eles estão rachados pela primeira vez e rachados não só em dois, mas em três. Então a gente tem uma oportunidade única para quebrar a hegemonia do PSDB do Estado de São Paulo, que fez com que a nossa Polícia Militar tivesse um dos piores salários, que os nossos professores tivessem um dos piores salários, que a gente não tivesse a melhor educação, que a gente não tivesse a melhor saúde. São Paulo precisa ser primeiro lugar em tudo, porque é o Estado mais populoso, mais produtivo, mais rico do país. Nada justifica São Paulo não ter a melhor educação, não ter a melhor saúde, não ter a melhor infraestrutura, não ter o melhor saneamento básico. Em todos os indicadores socioeconômicos, São Paulo precisa estar em primeiro lugar. São Paulo é melhor do que os outros? Não. Simplesmente porque São Paulo é mais produtivo, é mais rico e tem mais gente do que os outros estados. Precisa estar em primeiro lugar a obrigação e o PSDB, em 30 anos de governo, não foi capaz de entregar uma administração que colocasse São Paulo no papel de protagonismo que deveria ter, como sempre teve ao longo da história, e vocês sabem que a gente está produzindo um documentário sobre a Revolução de 32, está ficando excelente o documentário, visitamos vários monumentos históricos, paisagens maravilhosas, historiadores, especialistas, para contar a trajetória dos guerreiros de 1932, do MMDC, Martins, Miragai, Adraus e Camargo, rodamos o Estado, está na fase final de produção do documentário, eu junto com o Arthur, e aí vocês vão ver parte da industrialização do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, Semana de Arte Moderna, todos esses aspectos para resgatar a história, para você ter orgulho de ser quem você é, de nascer onde você nasceu, você precisa conhecer a sua história, a história do seu povo, e é isso que a gente está buscando resgatar também o sentido histórico da candidatura do Arthur de resgate do Estado de São Paulo. E vamos falar só um pouco do trabalho, a gente sabe que é muito difícil, o trabalho de deputado estadual, e é difícil por quê? Porque o deputado estadual tem pouco poder, diferente de um deputado federal, que consegue legislar sobre matéria penal, matéria cível, sobre direito administrativo, direito de trabalho, o deputado estadual não consegue legislar sobre praticamente nada disso, é muito limitada a sua atuação, você precisa ter gente muito capacitada e muito técnica para pensar aquilo que é possível do deputado estadual fazer. O governador, já em termos legislativos, em termos executivos, tem muito poder, mas em termos legislativos, já não tem grandes competências, o deputado estadual pior ainda, mas ainda assim, o Arthur consegue ser um dos deputados mais produtivos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, primeiro ponto, a primeira grande conquista do Arthur no seu mandato, barrar o aumento absurdo de fiscais de renda do Estado. Vários fiscais de renda fizeram doações de campanha para deputados, candidatos a deputado estadual, esses deputados se elegeram, o governador mandou um projeto de aumento para esses fiscais e era um escárnio, o sujeito já estava ganhando no meio da crise 10 mil, 13 mil reais, estava querendo ter um aumento de salário. Mais do que isso, conseguiu suspender um contrato de publicidade, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo queria fechar um contrato de publicidade de 30 milhões de reais. Então o Arthur entrou com uma ação, representado, claro, pelo nosso processador Rubinho Nunes, e eu tenho incentivado e quero que vocês ajudem, eu não posso estar sozinho em Brasília, preciso cada vez mais pessoas me ajudando, né? Nós, muito profundamente, teremos um partido em que a gente pode escolher a maior parte das pessoas da chapa, né? E para você votar, tranquilo, sabendo que você vai eleger gente decente votando naquela chapa, para que a gente eleja sejam os mais votados aqueles escolhidos pelo MBL dentro da chapa do partido. E eu quero muito que o Rubinho Nunes se eleja para deputado federal, para a gente ter mais força lá dentro de Brasília. Brasília se dá muito pela política partidária, se dá muito pela política de grupo, né? Sozinho você tem uma coisa, bom, vocês já viram todos os 7 a 1 que eu tomo na Câmara todos os dias, né? Então a gente precisa de mais gente, não só o Rubinho, você que está assistindo o vídeo, quer sair em 22 para o deputado federal, para o deputado estadual, entra aí no site do Plano Locomotivo. Eu vou pedir para o editor colocar aqui Plano Locomotivo para a gente ir para a sua cidade escutar seu vereador, seu prefeito e se você já é vereador, se você já é prefeito, se você tem essa pretensão de disputar o cargo eletivo, nós precisamos de gente para a nossa chapa, nós precisamos de quadros para vencer a eleição. Muito bem. Projetos de lei aprovados, aprovados e isso com o Arthur sendo um deputado de oposição. A gente sabe como é difícil um deputado de oposição, não ligado ao governo, não ligado a secretários, etc. aprovar projetos de lei. Performance bond, uma coisa que a gente luta tanto para aprovar em nível federal, o Arthur conseguiu aprovar em nível estadual. É um projeto que garante que as obras terminem dentro do prazo, com a qualidade contratada, com o tempo contratado e caso aquela obra não seja entregue, você tem uma seguradora que assume a obrigação por aquela obra. Ou seja, você tem uma espécie de Ministério Público Privado, que é uma fiscalização privada que está financeiramente interessada no sucesso da obra e foi isso que, aliás, erradicou escândalos de corrupção em obras nos Estados Unidos. Você vê que escândalos nos Estados Unidos geralmente envolvem mais manobras no mercado financeiro ou na indústria bélica, tal. Obras, você não vê fraude em obra, em licitação, etc. nos Estados Unidos, porque você tem uma seguradora privada que assume todo o prejuízo caso aquela obra não cumpra os requisitos do contrato. Tem um sujeito que está lá, você paga um pouco a mais na obra para ter aquela seguradora, mas você acaba com o risco de ter um atraso, de ter um problema de corrupção e tal, porque tem um sujeito que caso tenha algum problema na obra, ele vai ter prejuízo financeiro. Então, ele é o mais interessado em fiscalizar o contrato e as condições de cumprimento do contrato. Autorização para a compra de vacinas. Aprovou o projeto de lei que dava autorização para acelerar a compra de vacinas para o Estado de São Paulo. A gente sabe que o poder do Estado de adquirir, de produzir vacinas é muito limitado em relação ao poder da União. O Arthur apresentou um projeto justamente para expandir essa capacidade produtiva e aquisitiva do Estado de São Paulo em relação às vacinas. Indicação do projeto que diminuiu o salário de deputados na pandemia. Uma coisa que eu lutei tanto para aprovar na Câmara dos Deputados e eu não consegui. O Arthur conseguiu, mesmo assim como eu sou oposição no governo federal, ele sendo oposição no governo estadual, conseguiu aprovar projeto que reduziu o salário dos deputados durante a pandemia. isso é de uma simbologia gigante. Ah, mas não tem grande impacto orçamentário, é populismo, a coisa que eu mais escuto. É populismo, é jogar para a plateia. É exemplo, meu amigo. Não é para... Você não vai ter... Ah, você não... Não inaugura uma escola com esse dinheiro que vai economizar. Não inaugura mesmo. Eu não estou dizendo que vai inaugurar, não estou dizendo que é a solução para todos os problemas do mundo, não. Cortar salário e privilégio de político, não. É questão de exemplo. É você mostrar que no momento de crise... E para mim, nem momento de crise. Para mim, no momento de normalidade já é imoral se o deputado recebeu os benefícios e o salário que recebe. Tanto que abrir mão de todos e faço doação de parte do salário. Mas vamos pegar momento de crise. Até o Papa, até o Papa cortou o salário dos seus cardeais para fazer ajuste fiscal no Vaticano. Mas as divindades, né, de Brasília, não se sentiram ali na responsabilidade. Te dá o exemplo de você mostrar que você sabe que você está num país pobre, que você sabe que você está num país desigual e que você faz a sua cota pessoal, você corta na sua própria carne um sacrifício para mostrar para a população que você está em prol do interesse público e não trabalhando em prol do seu interesse próprio. Que você não está na política para enriquecer, que você está na política para fazer política, para defender interesse público. Enfim, não conseguimos isso em Brasília. Arthur Duval conseguiu aprovar esse projeto histórico para o Estado de São Paulo. Também, e fez a indicação do projeto que garantia a isenção de ICMS para a compra dos insumos de instituições de saúde. A gente sabe que no meio da pandemia, infelizmente, o governador João Doria junto com o vice-governador Rodrigo Garcia resolveram prejudicar instituições de saúde acabando com algumas isenções que você tinha para insumos de medicamentos, para insumos hospitalares, médicos hospitalares. E o Arthur conseguiu aprovar, fez a indicação do projeto e conseguiu aprovar o retorno desse benefício que não é nem um benefício, é uma questão de lógica. Você está no meio de uma pandemia, serviço de saúde é um serviço que deve ser prestado pelo Estado, está sendo prestado por entidades filantrópicas em sua maioria, instituições privadas, etc. O mínimo que você precisa fazer é não cobrar imposto dos insumos que envolvem esse serviço essencial, fundamental para a população. Suspendeu, também via ação judicial, o auxílio peru dos servidores da Alesp. O que acontece? Você tem um orçamento X para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aquele orçamento X, vamos supor que não foi utilizado, não foi gasto. Chega no final do ano, o que o presidente da Assembleia faz? Distribui o que sobrou do dinheiro da Assembleia em vez de devolver para os cofres públicos, que é quando você economiza dinheiro, você deveria devolver para os cofres públicos. Não, mandou a economia da Alesp para o auxílio peru dos servidores. E os servidores ficaram, claro, um pouquinho chateados com o Arthur por causa disso, mas o que importa é que ele conseguiu suspender na justiça sem moralidade. Barrou o aumento, e essa foi uma luta grande do Arthur, eu acompanhei de perto o aumento de R$4.000 de verba para deputado alugar carro. Veja só, veja só a prioridade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. R$4.000, R$4.000 para alugar carro. Aumento, você já tem a verba para alugar o carro. R$4.000 a mais para você, é um negócio bizarro, assim, essas horas que eu dou razão para quando o Arthur esbraveja, porque é de se esbravejar mesmo um negócio desse é de indignar, é de você, vou segurar aqui porque é quebra de decoro, mas, assim, se eu não tivesse mandato eu falaria umas coisas sobre isso que eu falaria. Mas vamos seguir. Participação do Arthur em quatro comissões, né, de assuntos metropolitanos e municipais, segurança pública e assuntos pretenciários dos direitos da pessoa humana, da defesa dos direitos do consumidor, que é uma das comissões, assim, que passa a maior quantidade de lixo é comissão de consumidor, que é tudo você quer controlar a iniciativa privada, você quer achar, primeiro, que o consumidor é um sujeito inimputável, que ele não tem nenhuma capacidade de fazer uma escolha, que ele não é o senhor da própria vontade e depois que o empresário é malvadão e tal e que quer envenenar o consumidor. Três CPIs também, a gestão das universidades públicas, CPI da gestão das universidades públicas, CPI das fake news e a CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior. Então, para além do trabalho de proposição, de aprovação de projetos, também tem o trabalho legislativo. Então, é um trabalho muito consistente, muito sério que o Arthur faz na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muitas vezes, eu escuto gente falar, ah, mas ele não tem, ele não é maduro, ele só briga, ele só aparece em rede social e tal. Mentira. Ah, ficou ofendidinho? Quem diz isso ou mente ou desconhece o trabalho do Arthur. O trabalho do Arthur é muito mais produtivo do que a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa. Arthur já fez mais como deputado estadual que muito deputado federal, inclusive, que muito senador da República que não consegue aprovar a quantidade de projetos que o Arthur aprovou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, um dos trabalhos mais sérios e consistentes para a Prefeitura de São Paulo, vocês se lembram, chamamos especialistas para desenhar plano diretor, para desenhar plano de mobilidade urbana, de urbanismo, para redesenhar a educação com o projeto escola 360. Fizemos um plano seríssimo para a Prefeitura do Estado de São Paulo e fomos debater programa, fomos debater projeto. E é isso que a gente vai fazer para o Governo do Estado de São Paulo, chamar as melhores mentes para tocar, porque é aquilo que a gente quer. É o número um em tudo. São Paulo precisa ser o número um em tudo. Para ser o número um em tudo, precisa ter os melhores especialistas do país em cada setor, em saúde, em saneamento. Estou conversando com muitos dirigentes de hospitais, de hospitais universitários, de hospitais das clínicas, de santas casas, que têm colocado as dificuldades da administração estadual em relação à saúde, da prestação do serviço da saúde a nível estadual. Adelaide está tocando um trabalho excelente de habitação, um trabalho de habitação. E a meta do Arthur é fazer o programa Favela Zero, o que significa dar título de propriedade para as propriedades que podem ser regularizadas, para levar saneamento, para levar infraestrutura, para esses locais que estão precisando. Boa parte, a maior parte, aliás, das propriedades do Estado de São Paulo não são regulares. Se quer um serviço público pode alcançar, veja só, plano século XXI, 2021, ano 2021, e século XXI também, tudo XXI. E tem sujeito que não tem o título da própria propriedade, é um negócio bizarro. E o serviço público não pode chegar, você não pode fazer escola num bairro irregular, você não pode fazer hospital num bairro irregular. E está lá, e está o sujeito, e aí gera todo o problema de trânsito, gera todo o problema de locomoção que a gente conhece bem, prejudicando principalmente as pessoas que moram em áreas mais afastadas, do interior de São Paulo e também da própria cidade de São Paulo. Então, programa de regularização, reforma dessas propriedades, demolição da propriedade que está em lugar de risco, está num lugar que o sujeito a qualquer momento vai desabar, vai morrer a família toda, vai ter uma tragédia, já tem uma tragédia anunciada, tem uma bomba relógica, vamos demolir, vamos fazer prédio e dar dignidade para que essas pessoas possam viver, possam morar, e a gente acabar com esse problema, com esse déficit habitacional do estado de São Paulo, trazendo iniciativa privada, a gente tem conversado muito com o Secobre sobre esse programa, trazendo iniciativa privada para fazer financiamento e execução. Outros países já fizeram, já resolveram seus problemas habitacionais. Então é isso, gente, essa semana vai ter pesquisa, preciso muito que vocês deem, se puder dar uma forcinha para mim, eu também agradeço, mas o meu foco é ajudar a espalhar o nome e a candidatura do Arthur para as pessoas mais velhas, para mulheres, para que a gente consiga chegar nesse eleitorado e já crescer nessa pesquisa que vai acontecer nessa semana. Eu preciso que você compartilhe esse conteúdo, eu preciso que você mostre o trabalho do Arthur para as pessoas que você conhece, justamente para a gente conseguir, já começamos com 3%, estamos com 7%, crescendo 13% no pessoal da nossa idade, agora precisamos levar esses 13% para o resto, precisamos subir nas outras camadas, nos outros segmentos sociais e é para isso que a gente está contando com a minha ajuda, com a sua ajuda, o Arthur está contando com todos nós para fazer esse trabalho como a gente fez para a Prefeitura de São Paulo de 1% para 10% agora, meu amigo, é no mínimo de 7% para 70%, para levar logo no primeiro turno. Beleza? É isso aí, gente, um abraço e até mais.